Se descritou agora Grêmio quer ir pra terceira posição aí Ótimo por Flamengo Quem diria que o avanço faria o Grêmio Garena aí? Mas o Grêmio não vai ganhar todas E o pior que tá perdendo no time titular Nem o reserva Nem desculpa Ah não é Hoje é o dia não do Grêmio